Não, vamos lá, vamos sair, vamos pousar. Pousei. Gente, eu esqueci da tela. Desculpa, mano, calma. A gente tem que fazer 130 dinheiros, mano. É em dois dias, é isso. Eu sou streamer novo, desculpa, eu tô aprendendo. Tá, ó, a nave tá pousando. Ó, periquito. Mas que é a área nova, hein? Ou é a mesma? É a mesma, eu acho. Não, vamos sair, ó. E comprar as coisas de novo. A gente não tem dinheiro, tem? Como ver o nosso dinheiro? Três pilas. Entra aí. Cara, a gente perdeu todo o nosso dinheiro? Perdeu, a gente só tem três reais, mano. Vambora, vambora. Eu achei que resetava, fodeu. A gente precisa achar item, usa o scanner. Vamos achar item pra levar pra vender. Tá. Vamos ficar perto porque, né... É melhor ficar perto porque vai ter um monstro aí, mano. Não sei. É abelha, é abelha, é abelha. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Calma, eu corro. É só sai de perto, só sai de perto. Ó, dá pra entrar aqui. Vocês querem entrar? Eu entrei, eu não tenho luz, tá? É, eu não vou entrar, não. Tá enxergando nada. Ah, eu achei que não é uma boa ideia, não, entrar ali. Eu acho que aqui no meio do nada não vai ter nada, porque é no meio do nada. Ah, eu vou subir numa torre elétrica ali. Eu vou subir junto. Ah, tem estamina nesse jogo? Ah, tem. Eu cansei ali na esquerda. É. Nossa, vocês vão subir aí, eu vou ficar aqui embaixo. Ah, fica aí. Nossa, agora que eu percebi que o horário tá ali em cima. Tá, tá. Tá, não tem nada aqui. Ah, tem sim, tem sim. Peguei um relatório. Swing of things. Vamos ler. Ô, idiota, dá pra sair de baixo aí? Obrigado. Galaxy. Galaxy? Cara, eu vou pro complexo aqui da esquerda, tá? E o Galaxy, cadê? Sumiu, mano. Mano. Será que ele morreu? Não, se não escreve. Ah, ganhou. Morreu. Was left behind. Ah, não. Não, eu também escreveu isso. Ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, mano. Tá atrás de você, campeão. Ô, Galaxy, por que você faz isso, cara? É mal. Ô, tem alguma coisa. Não, não é não. Acho que isso que é a gente entrar na bagulha mesmo, viu? É, entra ali, pega aquele item, vende e vambora. Tá ligado? Só pra gente ganhar o dinheirinho, mano. Vai que não tá mais lá. Acho que tá, mano. Porra, será que dá pra achar nosso corpo? Não. Tem uma escadinha aqui pra subir. Que isso? Pô, abriu sozinho? Que cor foi esse? Sei lá. Eu vou entrar, eu vou pegar o item e vazar. Mudou, é, mudou. Tem nada aqui. Mudou, é out. Tem nada aqui, tem nada aqui. Ah, merda. Mano, guarda a estamina aí, carregado. É, eu tô sempre sem estamina, mano. É, tá muito escuro, mano. Eu não tenho lanterna. Puta merda, a gente tomou... Nossa. Aí, vai. Ai, a gosma! Você pisou na gosma! Eu não vi, cara. Que era uma gosma, tava escuro. Você sai daqui! Sai daqui! Não, mas tem problema de usar na gosma? Não, mas ela te machuca. Machuca? Machuca. E isso aqui? Esse botão, vou apertar. Vamos apertar a tetinha, a tetinha. Mano, agora a gosma tá aqui, tá? Agora a gosma tá aqui, tá? Cara, cara, mano. De virar pelos 15. Barroso é a plus 10. Calabou, vamos fazer a pôr aí, tá? Ah, mano. Não sei. Pera, eu acho que o Alan seguiu nessa pauta aqui reto, porque a gosma tá indo lá, ó. Ó lá. Cara, ele foi, ele foi. Eu vou lá de baixo, então. Eu vou lá de baixo. Manda um labirinto aqui, tá? Alan, é... Puta que pariu, velho. Eu vou embora, se foda. Eu vou embora de pôr, né? Ai, eu gosto, mano. Ele tá com fita. Galaxy! Galaxy! Tira isso, Galaxy! O áudio, mano. O áudio, velho. Galaxy, na moral. O áudio, mano. Eu vou mandar a nave embora. O Cap mandou a nave embora pra nós. Nossa, vamos ver. A gente tá muito ferrado, cara. Sem lanterna, não. Cara, a gente precisa pegar um... Mano, sei lá, velho. Difícil. Eu não entendi o objetivo ainda. A gente tem que pegar o item, levar pra sede da empresa e vender. É isso, pelo que parece. Só que a gente não achou item. Aí, ó. Vai, Cap. Mandou a gente ir embora. Agora aguenta. Ele correndo pra nave. Ele correndo pra nave. Ele correndo pra nave. Por que ela vai embora? Ele cansou. Tem animação de cansar. Ai, mano. Ai, mano. Na moral. Por favor, eu quero que a nave... E se ele estiver na nave, quando a nave for embora? Ele ganha alguma coisa? Calma, Chá. A gente tá... A gente tá no Tutoras. A gente tá aprendendo ainda, tá? A gente tá aprendendo ainda. Deixa a gente aprender que a Play fica boa. A gente já viu que tem monstro. E os monstros fode nós. A gente tem que levar coisa pra vender na nossa empresa pra gente trabalhar. Porque a gente tem que... É... Bater uma cota, né? Uma meta. Galaxy, tá me ouvindo? Galaxy? Acho que eu tenho que se gravar. É porque fica mostrando meu microfoninho ali, mas... Meu Deus, tomara que a nave vá embora. Por favor, vá embora antes dele entrar. Por favor, vá embora. Eu não consigo ver a hora. Nossa, mano. Ele foi embora na hora. A bola não tá aqui. Eu morri, cara! Olha lá. A companhia tem que minimizar o risco de dano. Por que que eu sou o empregado mais preguiçoso? Ô, na moral, cara, eu morri, mano! Ô, cara... Dá pra recuperar os corpos? Mano, a gente não vai conseguir bater nossa meta. Só tem mais um dia. A gente não vai bater nossa meta, mano. A gente não vai bater nossa meta, tropa. A meta de likes, rapaziada. É o seguinte, próxima vez que você ver a Gosma, você oferece cartão da loja. Tá. Acho que a gente consegue... Pousa a nave aí e vambora, mano. Olha lá, nossa cota... Nossa cota de lucro é 130 só, mano. Não é muito o que a gente precisa. Cara, é que o problema é não ter lanterna, velho. O bicho agarrou na cara do Gosma. Eu vi, mano. Eu ri muito, velho. A voz dele ficou abafada, mano. Foi muito bom, velho. Muito bem, gente. E se alguém ficar aqui observando o mapa? Vai andando aí. Eu vou me comunicar como com vocês. É, a gente não tem rádio, né? É verdade, é. Caralho, cuidado! Cai raio, cai raio, cai raio. Cai raio. É só não ficar embaixo de árvore. Vem comigo. Vai com coisa metade aí. Puta vida. Vai, vai. Só não ficar embaixo de árvore, gente. Tá, tá. Aqui, ó. Tem uma escada. Mas a escada é de ferro? Ferro não atrai ilícidade? Não, é só árvore aqui. E 3G também. Celular com 3G também. É. Tá, tá. Vai, entra, entra. Vamos embora, vamos embora. A gente precisa pegar item. Aí, a gente precisa de 130 reais, mano. Tá trancada. Tá trancada aquela porta. Então, sobe. Vou pegar aquele negócio e voltar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Por que você vai correndo? Pode ir andando, né? Cara, fodeu. Ah, jura. Alguém sabe voltar? Lógico. É isso aí. Eu joguei migalha de pão pra trás. Cara, eu quero achar um item pra gente comprar, né? Ah lá, precisa do terminal do PC pra abrir portas, mano. Então, alguém precisa estar no PC. Pronto. Aí, ó. Cheguei. Como que você abriu? Ah, você se trancou. Ele se trancou pelo outro lado. Peça, peça, peça. Quanto vale? Quanto vale essa? Quanto vale essa? Drop e usa o radar. 10. Tem uma chave de 10. 54. Não, é 54. 54. Tá valendo. Achei uma chave, achei uma chave. Achei uma chave. Tá, a gente precisa de 130, mano. 54, tá. Vocês querem cada um pegar um negocinho? É, eu acho que é jogo. Eu acho que é jogo. Ah, volta lá e eu e o Galatas vão ficar aqui dentro. Aí você volta lá, entra isso aí e depois volta. Eu não sei voltar. Como é que eu volto? É, então. Essa é uma questão importante que eu também não tô sabendo. Aqui, aqui tem mais coisa. Aqui, tem mais coisa. Nossa, tem muito item aqui. Vem, vem, vem. Tem muito item aqui. Boa, boa. Pega o mais caro. Pega o mais caro. Esse aqui, esse aqui. Peguei, peguei. 45, 27. Ô, cacete. Esse aqui eu não consigo ver. Tá bugado, gente, aqui. Acho que esse aqui não é nada, não. 72, esse aqui. 72. Ah, eu vou levar... É, mas cara... A gente já tem o suficiente. Ah, eu acho que a gente já tem. É, agora vamos... Como é que volta agora? Vamos voltando aqui. O Galatas sabe. Ah, eu vou seguir o Galatas. Tá levando cerveja pra onde, Cap? Oi? Tá levando cerveja pra onde, mano? É o happy hour da empresa? É o happy hour da empresa? Ah, é sim. Ah, é isso. É, isso. Isso. Essa da empresa, sim. Tá. É. Tem que... O HH, né? O HH. HH? HH. O happy hour. Rapaziada, ó. Chega aí. Ó. Oi. Vem aqui, ó. É, eu acho que isso é isso. Segue minha voz, segue minha voz, segue minha voz. Ele não sabe isso aí, ele não sabe isso aí. Ele não sabe, mas é onde ele tá. Não é pra cá, não, pô. Não, rapaziada. O problema é técnico. Cara, então... Mas tava falando que pelo terminal de PC a gente consegue abrir porta. Eu acho que se alguém ficar lá dentro... Só que daí a gente precisa do walkie talk, né? Daí ajuda. Mas você quer ser ganancioso ou você quer bater a meta? Eu quero bater a meta sendo ganancioso. Mas talvez a gente não bata a meta, né? Não, a gente vai bater a meta agora. A gente vai bater a meta. É aqui? É aqui? É pra cá, é pra cá. É aí, ó. Aí, ó. Sai também. Aí, ó. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai ali. Sai, sai, sai ali. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai ali. Sai, sai, sai ali. Sai, sai, sai. Cuidado que a gente tá com o pau na mão. Itens metálicos. É. Não, gente. Relaxa. É só não ficar embaixo da árvore. O cara tá fazendo... Tem um alerta aqui. Tem metálico da BO. Galaxy! Calma, escreveu alerta? Apareceu pra mim um alerta aqui. É igual Zelda. É igual Zelda. Quando o item começar a brilhar, você pula. Você tira ele. Você dropa. Mas eu tô com garrafa de cerveja. Não tem como mandar, né? Ah lá, dropei, dropei. Cuidado, sai de perto. Por que você dropou? Porque tá escrito pra mim. Ai, porra. Engisado. Olha. Aí, vamos. Corre, corre. Mete o pé, mete o pé. Ainda bem que eu tô com a empresa. Eu não consigo descer a escada. Foda-se. Que foda, então. É, claro que tá a nave. Já vi. Tem um monstro. Ah, não. É o Galaxy. E como é que a gente vai levar o item lá pra cima? Gente. Ai. Nossa. Desligou a nossa nave. Desligou, gente. Eu não sei. Galaxy, cuidado. Como é que você subiu, cara? Ah, é só pular. Gente, desligou a nossa nave. Como é que liga? E agora? Enfia onde? É só deixar aí. Acho que já conta. Olha lá. Vocês querem embora já? Vocês querem embora? Aqui não tá contando, não. Faltou luz. É só ligar a nave, cara. Relaxa. Ah, acho que caiu um raio na nave. Tá falando que a nave... Tá falando que a nave tá pousando. Ih, ela tá decolando, na real. Fechei, fechei. Moça. Meu Deus do céu. Tão indo embora? Tão indo embora? Não sei, eu apertei o botão... Opa! Boa! Aí! Ô! Ô! Ih, o Cap foi o mais preguiçoso. Preguiçoso? Ah lá, ah lá! Pegamos, pegamos! E agora? Mano, esse relatório aí tá errado. Será que a gente fez a cota? Como é que faz? Batei uma meta, pô. É. E agora? Eu não tô enxergando... Quem? Ah, mano, acende a luz. Alguém apagou a luz, mano. Alguém tá falando aí? Alguém tá falando? Tá. Ó o piloto automático, o prédio da companhia. Ah, é... Mentira que tinha luz esse tempo todo, só não tava achando o interruptor. Vai tomar no cu, velho. Ah, como é que eu faço pra ir? Company Building? Tem que mudar aí... Onde que muda o endereço? Mudei! Botei pra ir pro prédio da nossa empresa. Ah, boa, boa. Ah lá. Como que fez esse relatório, mano? Quem que fez o relatório da missão? Chegamos? Não sei. Chegamos? Acho que chegamos. Chegamos? Eu vou pousar. Ah, abre a porta aí. Não, não, não abre não! Não pousamos a nave ainda, louco. Era brincadeira, cara. Calma, pô. Aí, ó. Tamo chegando, ó. Essa daqui é a empresa? É a da empresa? É, é Gordion. Tá, tá. Falou pra não fazer muita baderna na frente da porta. Tava escrito no relatório lá, tá? Então, cuidado aí. Tá bom. Ah, como é que vende? Ah, é só dropar. Vai, bota tudo e aperta o botão. Bota aí, bota aí. Aí, aperta o botão. Ah, é. E aí? Aperta. Ah, é, é, é. Oh! Acho que não foi uma boa ideia. Ué? Que que... What the fuck? Ué? Ué? Cadê o meu dinheiro? É. Não pegou o item, e aí? Ué? Não, gente, calma aí. Tá mudando, né? É isso aí, né? Não contou o dinheiro ainda, não. Foi, 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 foi. Foi? Foi, foi. O que que vocês fizeram? Só apertaram o botão? Ganhamos o dinheiro. Ganhamos. Ganhamos. Paycheck, 150 reais. Nice. Batemos, batemos a nossa meta. Batemos a meta. Agora, calma aí. Deixa eu mudar de planeta. Vocês querem ir pra outro planeta ou vocês querem comprar os itens aqui já? Ah, já comprei, velho. Ou não, né? Vai ver o planeta primeiro. Vai que é um planeta ensolarado, praia. Cara, dá pra comprar um monte de coisa. Vou usar mais um PCzinho. Pois é, né? Dá pra comprar mais de um? Ah, dá pra comprar três. Nice. Comprei três lanternas e três walktalks, tá? Ô, família, eu tava aqui preso na minha própria cabeça. O que que houve? Comprei três lanternas e três walktalks, mano. Eu só não sei quando chega. Eles entregam aqui ou eles entregam lá em casa? Então, não sei. Acho que eles entregam em casa, hein, mano. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. Chegou? Chegou aqui, ó. Ah, entrega aqui, então. Gente, não esquece de dançar. Isso, gostei. Coisa linda. Boa. Olha lá, é uma lanterna pra cada e um walktalk pra cada. Perfeito, aqui já tá. Você pegou tudo isso, deu pra tudo isso. Caramba. Deu e sobrou ainda. Alô, cambeou. Fala, meu mano Galaxy. Alô, cambeou, na escuta? Na escuta. Alô, bom mesmo. Na escuta. Na escuta, cambeou. Pronto, acho que agora a gente tá apto a explorar, né? Calma aí, deixa eu ver o que o dinheiro sobrou. Cara, a gente tem... A gente tem 70 reais, tá? A gente tem 70 reais. Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui. Ele tava feliz, viu? É, ele tava, ele tava. Sun grenade, zap gun, caralho, custa 400, mano. Pô, vocês viram que tem bateria, né? Ah, 30. Eu vou comprar uma pá, velho. Olha aí em cima. Na esquerda, né? Ó, eu comprei uma pá. Os outros itens, tem uns itens meio caros, tá? Eu comprei uma pá pra gente ver o que dá pra cavar com ela, sei lá, mano. Ó, já tá comprando besteira. Desculpa, mano. Ficou jovem, mano. O que ele tá fazendo ali? Ah, tá. Alguém quer ficar com a pá? Eu não ligo, não. Eu só comprei pra... Eu quero... Ô, ô, ô. Aí, pronto. Pronto, tá liberado. Aqui a pá, ó. Ah, dá pra bater. O quê? Ó, o que que uma pá disse pra outra? Pás. Nada, né? Porque ela não fala. Ah. Fiquei que ela era contra a guerra. Ela falou assim, pode pá. É o podcast da pá? Pode pá. Tá, eu... Cara, pode danificar. Ah, danificou mesmo? Tá, fecha a porta aí que eu vou... Vamos pro outro planeta aí. Fecha, fecha. Danificou o quê? Ah, eu posso ir pra... Assurance, se eu quiser. Caralho, paga... Calma. Ah, não. Custo é zero. Tá seio, tá seio. Aqui, ó. Tira aí que eu vou pegar. Ah, ocupantes máximos permitidos. Quatro ocupantes. Entendi. Ah, eu tenho que entrar na órbita. Calma aí, fecha aí que eu vou... Fecha a porta lá que eu vou entrar em órbita. Pô, pra quê? Como é que abriu, cara? Gente, tem um telefone aqui pra caso tenha problema na nave, tá? Ah, é? É mesmo. Aonde? Como liga nos... Aqui, ó. O número é 121 768 769. Será que tem como ligar? Isso é incrível. Próximo planeta. Oxe. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver. Não. Não tá deixando. Ah. Ah, a gente fez nossa cota. A gente tá em órbita? Tipo, passou o dia, né? Agora é 237. Não, a gente tá com 40 ainda. Deixa eu ver. Moons. A gente tá com 40? Aqui tá zero. Ah, agora foi. Agora foi. A gente não tava em órbita ainda, mano. Como é que eu sei que a gente tá em órbita? Aqui, ó. Orbitando 220. Assurance. Aqui, ó. Tá, eu acho que... Fecha a porta aí e vambora. Léo, vamos pousar a nave. Toma. Na moral de eu abrir a pelos 9, eu adoro abrir a pelos 6. Chegamos. Chegamos? Esse planeta... É novo, hein? É novo, hein? É. Deixa eu ver quanto custa uma paz, se eu posso... A paz custa 30. Eu vou comprar uma. Eu comprei outra paz, viu? Acho que paz é pra bater nos outros. Pega aí alguém. Tava meio... Você comprou? Comprei, vai chegar. Gente, eu tenho uma próxima notícia. Ah. A boa bateria da minha lanterna. Carrega aqui na parede. Aqui na parede. Ah, não tem que carregar. Pode ir pá. Carregou? Que da hora, hein? Caralho, que absurdo. Ô, esse jogo é bom, hein? Porra, muito detalhadozinho, bonitinho. Ô, esse... Que irado. Pegou a pá, pegou a pá. Aqui é perigoso. Pode ter minhoca da terra, hein? Gente, eu acho que tá lá em cima. Tá em cima. Não, dá pra pegar, dá pra pegar. Vem aqui. Vem aqui. Eu amo esse jogo, cara. De moral. Cadê o item? Ah, tá aqui. Eu pego ou você pega? Eu pego. Eu pego. Ó, tem um tanque aqui, hein? Tem um tanque aqui em cima. É, mas... Tô vendo... Cuidado pra não cair. É, esse jogo é... É meio perigoso. É perigoso. Cara, esse scanner é meio ruim, né, mano? Pai, eu acho que eu vou cair. Pula, Cap. Vem, dá a mão. Eu vou cair. Vou cair. Vai, Cap. Cap, não, Cap. Cap! Eu vou cair. Eu também vou cair. Nossa, essa é a queda mais broxante que eu já vi, mano. Tô acostumado com isso. É, eu também. Tá, vambora. Vamos dar uma explorada aqui. Pô, agora a gente tem bagulho, hein? Tem bagulho. Eu não vi qual que era a nossa meta agora, mano. Tomzinho de jejo, Bré, a plus quatro. Tá, sete, né? É, alguma coisa assim? Tá, duzentos? É. Meu boneco não sabe pular coisas, cara. Cara, como é que funciona esse scanner, velho? Aquele scanner aqui, né? Ah, velho. Pô, esse pulo aqui é perigoso. Não sei se eu... Meu Deus do céu. Ah, faça. Faça, pulo. Ah, velho. Rapida moral, mano. Ah, mano, eu vou por baixo. Ó, o bicho vindo. Aonde? André voando, ó. Scaneia ele, scaneia ele. Scaneado, scaneado. Scaneia aí. Ó, aqui tem uma porta, hein? Aqui tem uma porta. Vambora. Cara, a gente tem a walkie-talkie agora, meu príncipe. Ah, é verdade. Tô compilando a porta. É a saída de emergência aqui, ó. Dá pra... Mas dá pra entrar? Ah, não. Dá pra entrar, dá pra entrar. Tô na escuta. A de entreia aqui é o complexo. Câmbio. Eu adentrei no complexo. A lanterna funciona mesmo com ela fora da sua mão, tá? Ela fica no seu peito. Eu deixei... Eu deixei uma... Eu vou deixar uma chaleira aqui na porta. É só pegar, tá? Uma chaleira de 50 reais eu deixei na porta. Abre aí e pega. Pulo feito, família. Pulo feito. Câmbio, desligo. Câmbio. Eu tô dentro do complexo. Até agora tá tudo tranquilo, câmbio. Cês viram a chaleira que eu deixei aí, câmbio? Chaleira, câmbio. Tá. Você ouviu? Você pegou a chaleira que eu deixei aí, câmbio? Cerveja? Ai. Bom demais. Peguei cerveja e a chaleira. Cadê a chaleira? Cês não levaram? Tá aqui, tiozão. Ah, boa. Vou deixar a cerveja aí na porta também. Vamos. Aqui é a porta de entrada. Isso, boa. Vamos botar os bit aqui. Isso, isso. Vambora. Eu ouvi. Tá. Minha lanterna vai acabar a energia. Eu vou economizar aqui pra não... Eu tenho energia. Eu tenho energia ainda. Tá, eu tô indo com a pá pra sabugar se alguém aparecer. Tem uma minigun aqui montada? Que isso? E ela tá... Dá? Dá pra ousar? Puta vida. Puta... Socorro! Socorro! Mano! Ai, parou. Parou. Ele correntinho, meio idiota. Ó, mais um item aqui, ó. Uma... Uma... Uma assadeira de cookie, velho. Um molde de cookie. Pô, aqui tem mais... É uma coisa de qualidade. Ó, aqui tem um laser, poxa. 54 pilas. Poxa, tem um laser. Ó, tem mais um pacote de cerveja, rapaz. Boa, boa. Eu vou levar uma coisa de cookie, então. Tá, eu tô levando o laser. Vambora, então. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. A gente faz umas duas viagens, pega tudo e vambora, né? É, será que vai dar o valor? Acho que dá, pô. Tem mais de 200, tranquilo. Pô! Não, acho que ela não faz nada, mano. Só se bater, eu acho. Passou um bicho, passou um bicho. Passou? Aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê a lanterna? Na direita, na direita. Vaza, 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 vaza. Aonde? Você tá louco, cara? Cara, eu achei que era atrás de você. Mira a lanterna aqui. Vambora, vambora, vambora. Vai na frente quem tá com a lanterna. Vai, gato. Troca o item de lugar, pô. Que item? O meu item é pesado, cara. É, item pegazado, não dá, não dá. Dois lados, dois lados. Ah, moscona. Maqui nela. Baque ela. Ai! Vai, 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 vai. Corre, corre! 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 A mosca! A mosca! Estou me escapando. Ai. Ai. Gente, alguém? Vocês saíram? Você tá sangrando. Você tá sangrando muito. Eu tô, eu tô. Galaxy, né? Escuta. O Galaxy morreu, cara. Ele foi chupado. Eu não acredito. Eu vou entrar pra pegar os itens. Calma, eu tô full, eu tô full. Boa. Tá ficando de noite, tá? Tá ficando de... Por que você vai morrer? Tô sangrando, velho. Tá, vambora, vambora, vambora. É, como é que a gente vai... Não dá pra jogar lá embaixo os itens, não? Cara, pior que acho que não. Como é que a gente vai descer daqui? Cara, não toma muito dano, não, quando desce aqui. Ah, tá de sacanagem. Você vai acabar caindo. Desci, eu consegui, eu desci. Eu vou tentar jogar as coisas aqui, ó. Não dá, não dá, não dá. Não, ó. É, e a co... Calma, calma, calma. Vai que o mais leve vai. Ó. E agora, cara? Puta que pariu. Calma aí, eu vou descer e vou pegar o... E o outro? Tá, foda-se. Não, a gente volta. Uma coisa volta ali... Onde que é a nossa nave? Onde que é a nossa nave? É reto direita. Não tem cura na nave, não, porque eu tô doente. Cara, se o Galax apertar o botão pra nave ir embora... Não, Galax, isso é maldade. Isso é maldade. Ali, nossa nave. Cara, acho que dá pra voltar e pegar os outros, hein? Ou não? Meu Deus, tem um javali gigante. Cap, cap. Tem um... Cap, 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 cap. Meu Deus! Ele entra! Ele entra! Onde você tá? Eu tô te vendo pelo monitor. Eu tô enchido lá de fora, cara. O monstro tá aqui, cara. E agora? Eu viro. Cara, ele entrou! Ele entrou, Galaxi! Cara, esse jogo é muito bom. Vai tomar no... Você morreu. Eu morri, cara! O bicho invadiu a nave, mano! Você demorou muito, cara! Não tinha como eu rir, cara. Na moral, mano! Eu tô bem, não. Como que a gente recuperou um corpo? Ah, porque eu morri aqui dentro. Então, eu contou o corpo com o recuperado. Ah, será que os meus itens vão estar ali fora? Porque eu tô aqui. Ah, é! Meus itens tá aqui! Nossa, dá pra pegar os itens. Se pá, vai tá. Mano, acho que como ficou de noite, os bichos vieram ali. É, eu acho que sim. Que horas são? Como é que vê? Deixa eu abrir aqui. A gente pousou já? Tá, a gente tem que pousar antes de abrir, mano. Ai, cara, eu chorei de ir agora. Ai, mano! Na moral, cara! Cara, não tem um botão pra você mexer aqui. Agora tá chovendo, hein? Ah, pronto! Já não bastava, né? Cadê? Você morreu, cara. O pior é que eu acho que o mapa... Foi aqui atrás, ó. Foi aqui atrás. Não, acho que não muda, não. Só quando a gente reentra no mapa. Não, não, acho que não. Isso mesmo... Eu dou' dias, Isso mesmo, meuisa! A SENHOR been procurando para cá... Ai... Ai que contai, meu celular? Elas estão conseguindo, hein? Ai, eu não aguento, mano. Vai se fuder, velho. Ó, na moral, mano. Ai, eu tô chorando. O que que era a água aí? Ai, mano, na moral, mano. Isso não existe, velho. Onde que ele morreu, mano? Ele foi sugado pela areia. É areia, isso? É, acho que é areia movediça. É areia movediça. E onde tá os itens dele pra você pegar? Eu acho que tá aqui nesse matinho aqui, ó. Ai, nossa, mano, eu tô passando mal. Acho que ele morreu por aqui. Foi muito bom, mano. Cara, a vozinha dele... Ai, eu vou... Meu Deus do céu, velho. Não, eu não tô chorando, não. Ai, nossa, deu uma chorada. Cantinho de olho. Já era, né? É, mano, eu não sei onde tá os itens dele. A gente não vai nem conseguir recuperar o corpo dele, velho. Isso que é foda. Tem que sair então, né? Não tem que fugir. Cara, cadê o... Mano, o foda é que não vale a pena a gente tentar só pegar pelo menos uns itenzinho rápido. Vai, vai, vai. Só pra gente... Meu Deus, isso é areia... Ah, não. Só pra gente não sair zerado, mano. Senão fodeu. Eu acho que essas partes escuras são as areias boas de dia, sim. Ai, mano. Na moral, velho. Nossa, chat. Isso foi muito bom, velho. O que que é isso, mano? Você só recuperou os seus porque você morreu. Ah, só recupera os itens quando morre dentro da nave, será? Quando recupera o corpo, quer dizer? Mano, será que só recupera os itens quando recupera o corpo? Meu Deus, eu vou ficar... Galaxy, Galaxy, calma. Nossa, mano. Cara, não. Isso foi muito bom, velho. Me desculpa, mano. Ai, fiquei até com dor de cabeça. Nossa. Jetpack. Quanto custava o jetpack? Acho que era uns 300 conto, não era? Era 400? Aí é foda. Tô chegando. Só pega qualquer coisa rápida, só pra gente ter um dinheiro, mano. E vambora. Arma, liga! Tá. Eu tô ouvindo o Gloob Gloob. O Gloob Gloob tá aqui. O Gloob Gloob tá aqui. Acho que eu vou ligar mais isso não, hein. Cara, essa pá serve pra... Aqui, ó. Ah, boa. Tem um só? Ué, aqui acho que é... Ah, é uma saída aqui. É uma saída aqui. Calma aí, pega mais um item, pelo menos. Tá bom. Foi aqui que a gente veio? Tá trancado. Ah, a gente veio... A gente veio daqui. Aqui outro, achei. Vamos, vambora. Vambora. Tá bom. Só pra gente ir com algum dinheirinho, mano. E daí o Cap consegue... Mas... Será que dá mer... Cap, Galaxy, cuidado. Não, tá suave. Ah, como é que a gente descobre onde a nossa nave mora agora? Nossa, eu tô vendo a entrada do Cap, agora que é pelo radar. Onde você tá vendo? Marcou pra cá, sim. Como que você... Como marca? Ah, agora pra mim marcou também. Ué, pra mim marcou na direita. Não entendi. E aí, ó. Aqui, ó. A gente tá aqui. A gente tava por aqui, ó. Ah, fala, fala, fala. Nossa, você quase se afogou. Eu quase fui de glube-glube. Aí não dá, não. Aí é moios. É moios, é moios. Coloca a câmera embaixo. Cara, mas não tem nada ali na câmera. Aqui é moios também. Ali em cima. Deu. Aqui, 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 ó. Ah, mas você tá indo pro lado certo? Ah, então esses bagulhos é coisa aleatória do mapa, né? Às vezes aparecem os bagulhos random. E à noite o bagulho fica louco, então. A gente tem que ficar cuidado com a noite, né? Vambora, vambora, vambora. Como é que o Cap dá respawn, mano? Só indo aí, só ir embora? Só ir embora? Aí, nice. É, acho que tá no próximo dia. Pode ir, pode ir? Pode, pode, pode dar ali. Tem arma ali fora? Não tem, não. Ah, foi. Tá, pegamos... E aí, Cap? Mano, na moral, velho. Mano, falar que eu quase desmaiei, tá? Na vida real. Não, na moral, velho, na moral. Tô nem zoando. Mano, isso... Tá, calma aí. Vamos ter que descer mais uma vez. A gente só tem um dia. Quanto dinheiro tem aqui? Não vai ter dois e cinco. A gente só tem setenta, mano. A gente vai ter que fazer a play, velho. Puta que pariu, hein? Pior que não tem os meus itens, não teve, né? Eu acho que só recupera os itens se você recuperar o corpo, mano. Tem que trazer o corpo do morto pra cá. Daí recupera. Eu acho que o mapa muda toda vez que a gente carrega ele. Sim, sim, sim. Ah, vamos descer então, né? Não mesmo? Não sobrou nada de dinheiro. A gente gastou tudo aquela hora. Ah, vê aí. Eu tenho seis pontos. A gente tem seis reais, seis reais, é. Ah, bom. Vou descer, hein? Dá pra comprar uma lanterna, né? Dá pra comprar uma lanterna? Carrega o radinho, acaba... Oxe, o rádio acaba a bateria também. Tá, não, tá, não. O dano é quinze, esqueci. Ah, então tem que... Oh, o rádio gasta bateria, viu? Tem que desligar quando não estiver usando. É, eu tô sem nada, cara. Eu tô peladão. Ah, oito da manhã. E, ó. A mosca. É, é. Ó, foi embora. Vambora, vambora, vambora. Que a gente precisa... Gente, a gente não pode morrer, velho. A gente tem que sair. Vamos rápido, que se ficar de noite, o bagulho fica louco. Olha pro chão. É, fica esperto. Olha pro céu. Vamos lá, família, vamos lá. Vamos. Ó o chão, ó, ó. Ah, não. Não é nada aqui. É? Não, acho que... Ah, bicho em cima, bicho em cima. Ah, não, velho. Não é sombra. Por isso que eu me dei mal da outra vez. Eu achei que era sombra, pô. Eu acho que só tem essa areia boberdiça quando chove, eu acho, esse pá, não? É, às vezes depende do planeta. Acho que cada planeta tem algumas coisas. Ali embaixo, ó. Manticóio. Manticóio. É, manticóio. Qual bicho aí, ó? Esse pombo aqui, mano. Mano, sei lá, vou meter o pé. Mete o pé, vambora. Aqui, aqui já tem item. Aqui... Ah, não, é mais um log. Eu não sei ler esse bagulho. Pede aqui. Ah, a entrada principal é pra lá, ó. Como é que você sabe? Eu não entendi esse radar direito ainda, é meio esquisito. A gente tem que subir no cano. Vamos subir no cano, vai. Ah, tá lá. Aí, boa, 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 boa. Ótimo, mas a gente retorou pela saída. Vambora, vambora. Jindy Bréa plus 27, Manoel Bréa plus sub, Lama Lash do Bréa plus 37. Quanto, 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 quanto? Cliques. 47, 47. Tá bom, tá bom. Deixa aí na porta, deixa aí na porta. É, já deixa aqui, já. Mas eu posso levar ele. Ah, não, vou deixar. É, mas aí não leva, né? Boa. Aí. Aí, pico, pico. Oxi. Nossa, que salão é? Olha, parece uma armadilha. É, é. É o back room, isso aqui. É o back room. É, parece back room, mesmo. É só o back mesmo. Que isso, Galaxy? É zero, vai. O nome do filme é Black? Boçada. Alguém vai na frente aí? Eu tô com a lanterna. O Alan tem pá e lanterna, ele tem tudo. Ah, é, vocês não tem, né? Não tenho nada. Olha, o que é isso aqui, mano? Tem uma sala ali de armazém, hein, Patrita. Como é que você sabe? Aqui, 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 aqui. Aí, eu venho. Vambora, pega isso e vamos. Tem coisa aqui? Ué, mas nada aqui é pegável. Ah, daí você deu. É? Tem o negócio vermelho ali em cima, ó. Tem o negócio vermelho ali em cima. Tem que dar, é só subir pela escada aqui, ó. Vamos, vamos. Mano, eu vou desligar a lanterna, tá na metade já. Aqui, ó, cerveja. Ah, tem que ter mais um, pelo menos, não? A gente precisa de 200. Aqui, ó. Handbrush aí, ó. Onde? Ah, é. Onde, não é? 24. Deixa eu ver o que tem aqui, só curiosidade. Ah, tá trancado aqui. Tem uma latinha ali, hein. Acho que a gente precisa da lockpick pra conseguir entrar nesses lugares. Fica aqui no lá. Oh, aqui é caro, aqui é caro. Vou lá, vou lá, vou lá. Aqui é caro, aqui é caro. Vambora, vambora, vambora. Ah, bora. Acho que tá bom, né? Pelo menos vamos ver se já deu a cota, senão a gente volta. Pega, pegou a escova de cabelo? Peguei. Ah, como é que vai embora agora? Aqui, né? Só vou botar esse aqui. É. O Galax tá com a mão livre. Bota pela esquerda. Acho que melhor evitar o Túlio, o Mato. Pô, ó. Ai, que susto, cara. Bota pela esquerda, ó. Tem amnésia, cara. Tentei a de aranha ali. Tentei a de aranha ali. É, eu não iria pra esse lado. É pra cá, ó. Pra cá, pra cá. Não é pra cá, cara. Não é pra cá, cara. É pra cá, cara. É pra cá sim, cara. Só que minha lanterna... Fiz um barulho meio esquisito ali. Não é pra cá, cara. Tô falando. A gente entrou absolutamente por aqui. Será que aquela teia é nova? Meu Deus, tem bicho, tem bicho. Tá, não sei se você tem mapa, né? Você sabe, né? Vem aqui, vem comigo. Dá o teu item pro Galaxi e você vai com a pá na frente. Vem, 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 vem. Aqui, 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 aqui. Corre, corre. É aqui, vai, vai, vai. Vai, sai, sai. Sai, 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 sai. Cadê o Cap? Ah, não, mano. Cap! 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 Mano, cadê o Cap, velho? Galaxi, cadê o Cap, mano? Na moral, velho. Ele morreu. Ele morreu como? Provavelmente o bicho pegou ele. Eu não achei o corpo dele lá dentro, não, mano. Será que ele caiu aqui, velho? Cap! 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 Eu tô ouvindo o pezinho, mano. Acabou a minha lanterna, foda-se. Cara, eu acho que ele morreu, mano. Eu gritei. Eu tô ouvindo o passo lá dentro, mas eu não sei se é ele, tá ligado? Eu não sei se é o passo. Ah, ele vai ter respondido, eu acho. Tá ficando noite, hein? É, vambora, vambora. É três da tarde ainda, mas... Vambora. Cara, o foda é que a gente não vai bater nossa... A gente não vai bater nossa meta, né? Isso que é foda. Tá levando item? Tô. Acho que a gente não bate nossa meta, não, tá? Ele caiu na grade quebrada. Mano, eu tenho certeza que ele caiu, mano. Eu tenho certeza que ele caiu, velho. Mano, eu tô achando que ele caiu na grade quebrada, mano. Mano, se ele caiu, eu quero muito ver o clipe, velho. Nossa, eu já tô rindo. Eu nem vi aí. Mano, eu quero muito ver se ele caiu, velho. Na moral, mano. Vamos levar pra nave. E você sabe o caminho? Eu não lembro. Sei, sei, sei reto aí. Por que o meu radar não mata a nave? Não marca? Mas não marca a nave mesmo? Não? Só quando chegar perto? É, vamos ver no radar ali se ele tá, viu? Ó, às 5 da tarde, mano. É melhor a gente ir embora mesmo. Por que eu ver no radar aqui? Ó, o Cap, né? Ele tá... Cara, eu não sei. O corpinho dele tá ali, mano, né? Tá ali paradinho. É, acho que ele morreu, mano. Vamos embora. Vamos ter que ir embora, mano. Esse daqui já tá de noite. Já era. Ele caiu. Toma aí, marca... Não, levanta. É, marca ali, bota... Escreve Moons e manda aí pra... Pra nossa base lá, velho. Pra company. Toma aí, gente. Eu preciso ver esse clipe enquanto o Galaxy vai na nave. Sai, 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 sai. Opa, rapaziada. Ah, mano, não é possível. Ele foi, ele foi, ele foi levantado. Peraí, consegui embarcar a meta ou não? Coi. Como é que você consegue cair no buraco, mano? Cara, aparentemente não é só minha cabeça que tá ficando careca. O meu tênis também, pô. Ah, entendi. Dei uma derrapada ali, passei no guardi-reio. É, a gente não bateu a cota a culpa tua, né? Você tá ligado, né? Que tá nas suas costas daí. Não bateu? É lógico que não, mano. Não precisava de mais item. Ah, mano. Sério? É, cara. Não bateu, pô. Não batemos, não batemos. Nossa, não bateu, velho. E agora? Agora vamos ficar... Não sei se a gente recebe menos, tá ligado? Um sete e oito o total, velho. Vou usar, eu vou usar. Você morreu duas vezes com os itens, mano. Era os dinheirinho que a gente precisava extra. Pô, cara. Eu até fui correndo desespero. É, aqui é demissão justa causa tranquilamente, tá? Ah, não, para. Tá ligado como o nosso chefe é, mano? Não, cara, eu preciso desse emprego. Eu tenho filho para criar. A ração está cara. True. Tem mais item lá dentro? Tem. Oxe, tem não. Eu trouxe tudo? Ficamos aí. Loco, tamanho do bolso do menino. Ou a gente é muito pequeno ou esse parafuso é muito grande. Não cabe tudo em cima. Cabe, mano. Aí, ó. Vai. Vou botar com a campainha. E aí, como é que funciona? Ah, ele vem quando quer. Vai do humor dele. Pegou. Pegou, 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 pegou. Vai pagar nós, apaga nós. Tá atrasado, hein? Ah, 178. É, não batemos a nossa cota, né? Vamos ter que... Ah, não. E por não bater a meta... Não sei, vamos descobrir agora. Cadê o Galaxy? Oi. Tá aqui. Ah, vou fechar aqui. Bota para subir a nave ali, então. Vamos descobrir agora, mano. Os Takals, é, mano. É, aqui já era. Caramba, que merda. Foi mal, família. Vacilei, hein. Eu fui moleque. Errei. Pega a arma. É caro, mano. Arma do Zap. Alamarque. King of Zap, Zap. Ah, eu vou... A gente tá na órbita? Como é que eu sei? Tamo em órbita de Gordion. A gente tem que botar outro lugar agora. Bota outro planeta aí. Não tem mais um planeta. O quê? É o Boninho! Cala pra cota! Não! A gente foi demitido, mano! Mano, a gente foi demitido, porque você morreu e a gente não fez a cota, velho! Ah, agora a culpa é toda minha, Alanzoca. Ué. Voltei, voltei. Desculpa. Alô? Opa! Tá falando no pós-vida. Ah, vamos nós. Ah, receta se a gente é demitido, mano. Primeiro dia de trabalho. A gente voltou de comer. Tá, a gente tem 60 reais. Pela a boca, irmão. Depois é demitido, não sabe por quê, né? Tá, o que vocês querem comprar primeiro, lanterna? Alana, compra três lanternas. Escreve três flashlights que vem três. Não precisa comprar uma por uma. Compra três aí, Galagouco. Eu vou pousar a nave. Só a lanterna que a gente vai levar? Ah, a gente só tem 60 reais, né? Dá pra comprar mais alguma coisa? O walk-talk? Sobrou 15 pila. Ah, não. Deixa só a lanterna. Ah, vamos deixar sobrando aí. Vai que é uma reserva de emergência. É, e é bom ter um fundinho extra ali, né? Caso um amigo incompetente morra, né? Onde é que tá o seu fundinho extra, Alan? Posso ver o seu fundinho extra? Ah, e aí, cadê esses bagulhos que a gente comprou? A gente foi escamado? E agora? Aí, chegou, 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 chegou. Aí. Que parte favorita? Cara, o perturbo está errado. Calma. Aí. Ah, bom mesmo. Eu achei que você ia... Não, você acha que eu não ia? Gente. Eu sou um bicho ali atrás. Aí, ó. Uma lanterna aqui. Aí, pega ela. Que bicho, cara. Vambora, vambora, vambora. Mas não muda nunca? Só muda lá dentro? Acho que muda tudo muito bom. O clima. E por dentro muda o layout, né? É. Talvez os monstros que tem dentro também, né? É. Cadê o capo? Piras da moçada. É o seguinte. Já peguei um aqui, ó. Vou dropar aqui. Já peguei um aqui também. Vamos que vamos, vamos que vamos. Não, pega... É, a gente não precisa ser tryhard nesse daqui, que é só 130 e não vale pro outro, né? Quer dizer, a gente ganha mais dinheiro, né? Ou não? Ah, mas de cara não ganha. Pra gente comprar itens, né? É, ó. Ah, você sai correndo depois e não sabe como voltar. Eu não vou fazer esse pulo pra ser criticado. Aí, eu achei o negócio de metal aqui, ó. Boa. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Eu não tomei, não. Cara, se alguém ficar dentro da porta, da nave... Eu vou lá, eu vou lá. Abre essa porta. Mas a gente não tem o walkie talkie. É melhor na próxima com o walkie talkie, um fica fora dando a coordenação, tá ligado? Eu fico na nave. Eu fico na nave, eu fico na nave. Eu fico na nave. Eu fico na nave. O Cap... É, não. O Cap fica na nave que ele é mais incompetente, é verdade. Vambora. Perfeito. Eu vazei. Esquecido que o Cap é incompetente. Não fala assim dele. Cara, ele fez a gente ser demitido, mano. O que você acharia se você fosse demitido por conta... A culpa do amigo teu. É, irmão. Foi o que aconteceu comigo, mano. Tá? Mike, virar pelo 5. Salve. Ricardo, virar pelo 55. Ah, tá. Tá, já quer ir embora? Pô, já batemos quase a cota. Ó, estamos com 88. Mas a gente tem 3 dias ainda, tá ligado? A gente pode descer de novo. Qualquer coisa. Ou volta lá. Vambora, então. Foda-se. Ah, vamos trabalhar, cara. Você não quer trabalhar, ô vagabundo? Irmão, é que se ficar... Pô, eu não quero carregar a lanterna, não? É, verdade. É uma boa. O streamer é... Cara, tinha que dar pra bindar, né? Os botões. Ficar usando o scroll é meio cu, não? Nada a ver ou tudo a ver? É, acho meio merda. Pô, mas acho que assim, ó. Pra controlar, a gente precisa ter algum equipamento aqui, tá ligado? As portas. A nave. Será? Quais são os equipamentos que a gente pode adquirir no computador? Dá pra pegar coisa da nave, dá pra pegar coisa melhor da nave. Buzina dá pra pegar. Buzina? Teleporter. Ah, não sei. Ele não botou um kit pra abrir a porta. É, tem um lockpick. É, tem um lockpick. Tem decoração. Ah, dá pra comprar um traje verde também, hein? Qualquer coisa. Uba, 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 é! Uba, 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 é! É, vambora. Vambora lá. Vamos. Dá pra comprar um teleporte pra nave. Eu não sei como é que funciona, mas... Oxi. Jetpack é mó caro, mano. Ah, deve ser pra teleportar de volta pra nave. É, quebrado. Nada a ver? Mas será que dá pra teleportar com um item pesadão? Não sei, mano. Fica a dúvida no ar. Tem item com promoção, né? Os itens de decoração, mano. O problema é que fica de noite, né, família? Eu acho que lá fora vai vir uns bichão pica, né? É, que horas são? Era meio-dia quando a gente entrou aqui, não? Era uma das duas, não. Acho que duas tá tarde já. Duas? Ah, então vamos acelerar o passo, mano. Senão... Não tem relógio aqui dentro. É, aqui. Achei uma chave. Achei uma chave no chão. É mesmo? Tem que abrir essa porta. Ah, não. Tava fechado. Pô, o tamanho dessa chave, irmão. Tá maluco. Gostou. É, o layout é o mesmo ou mudou? Não entendi. Opa, gosma. É o mesmo, é o mesmo. Ô, um gosmão, hein? Não tem que sair daqui, não. E a outra porta ali do outro lado? Aqui, aqui tem uma porta. Aqui tem uma porta. Oi. Tá no mesmo lado que a gente tá. Ah. Ah, mas dá pra pular aqui, ó. E o... Cuidado, corre, corre! Não morre, não morre, não morre! Não, jamais. Onde vocês estão? Ah, é uma bomba! É uma bomba. Ah, espera. Mas não explodiu? Jogar, não dá pra jogar o item. Eu vou, eu vou, eu vou, tá bom? Eu vou perto dela, eu vou jogar o item. Meu Deus, eu quero só ouvir. Eu quero só ouvir a bomba. Vai rápido. 3, 2, 1... Ele podia só escanear, né? Mas eu ia ficar ali aí. Faz? Eu não sei, não parece muito legal não, viu? Hã? 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 O que você não piscou aqui? Atrás. Meu Deus, eu vou pro lado do posto. Mano, já deu parte dele. Tô perdido. Me perdi. Acabou a me lanterna. Sério mesmo? Mano, eles vão se perder, velho. Eles não vão conseguir voltar, chat. E a gosma tá vindo. Gente! Foda-se. 6 da noite. Eu que não vou ficar esperando eles. Não, os caras se perderam lá dentro. Eu vou pra minha base e vou ficar olhando eles pelos radars, mano. Vou fechar a porta aqui. Essa é a câmera deles? Não, é da nave, né? Essa câmera. Aqui tem os itens J6. É os itens. Eu consigo guiar eles pros itens. Ah, eu... Ah, não. Será que que é esse J6 Z3? Será que são os itens? Eu consigo guiar eles pra onde tem item. Mano, a porta abre depois de um tempo. Nossa, ela tem hidráulica. Ela não fica fechada pra sempre. Ela tem um tempo. Putz. Ó, tem um 10 ali. O que que significa esse 10? Calma, o cabo sumiu. Ah, ele saiu, eu acho. Eles saíram, eles tão vindo. Acho que eles saíram. Eles tão vindo pra cá? Oito e meia da noite, velho. Cara, eles morreram? Eles tão andando. Eles saíram pelo outro lado, será? Eles tão sem lanterna, tão... Calma, eles saíram lá dentro, sem lanterna? Nem fudendo. Meu Deus, o Galaxy tá correndo pra caralho. O cabo tá correndo também. O que que tá acontecendo? Ai, caralho, porra! Que susto, inferno! Então... Ah, não, mano. Vambora, vazemos. Cheguemos, cheguemos. Vamos que ficou bem perigoso ali, hein? Cara, eu não sabia onde você estava. Eu voltei pra nave, fiquei observando. Dá pra ver uns itens na nave ali, viu? Pelo radar. Você viu as minas no chão? Eu vi... Mano, eu vi que tinha uns números e tinha uns... Umas letras marcadas. Eu não sei o que que era. A gente precisa do... Na mina? Mina. Não. Isso aí são as portas. Ah, então ele nem viu a mina. Então pode ser a porta ou o item, tá ligado? Finalmente não tem nenhuma observação negativa sobre mim. Caraca, eu fui mais paranoico. Tirei A, velho. Porra, finalmente. Tá, quer descer mais uma? A gente pegou um dinheiro bom. A gente pegou um dinheiro bom. Estamos com quanto? Trezentos? Nossa, duzentos pontos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos pegar o máximo possível que agora a gente está profissional. É, agora estamos bons mesmo. Boa. Ô, recarrega aqui a bateria de vocês, hein? Ô, a gente não tem dinheiro pra comprar um... Porra, a gente está sem walkie talk. É foda, mano. Como é que eu ia te falar, hein? A gente foi fundo. Eu vi que vocês foram. A gosma estava me bloqueando o caminho, eu não consegui, eu tive que... Me puxa! Não, 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 sai daí. Nossa senhora, velho. Na moral, mano. Meu Deus, velho. Nossa, mano. Eu vi minha vida, cara. Nossa. Ai, tem mais! Me puxa. Cara, não dá pra ver. Tem que estar chovendo, cara. Quando chove, faz areia mover, foda-se. Cuidado. Aí reto não tem. Olha lá. É porque é o maior ruim de ver areia mover isso. Cara, não deu pra ver não, mano. Eu quase fui. Pô, mas a gente saiu pela entrada de energia. Vocês saíram por outra entrada? Aham. E a chave, conseguiu usar a Galaxy? Não, mas está comigo aqui. Ó, mudou, 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 mudou. Mas eu tenho uma chave comigo, se precisar. É, tem que descobrir como é que usa, né? Ah, numa porta, né? Talvez. Ah, vá. Aqui não tem nada. Já vou até fechar... Se tem um usando lanterna, o outro não precisa de lanterna, né? Poxa, então deve ser esse item. É, eu vou desligar a minha. Aqui, ó. Ah, já estava aqui. Já estava? Não sei, pode ver. Eu estou economizando minha lanterna, então. Eu também, meu. Quem vai no trip, usa a lanterna. Nada, nada, nada. Nada? Tá. Opa, achei outro aqui, ó. Achei outro negócio. Oxe, nada. Daí você tinha um bagulho desse tamanho, tudo. Não, não. Estava na parede. Ah. Tem arma, tem arma, tem arma. Cuidado, tem arma aqui. Tem arma aqui embaixo. Arma? Aham, aquela... Ah, mas é só se bater nela. É? Ela atira pra cima. Eu acho que ela morreu. Eu não sabia que ela atirava pra cima. O bicho vindo! Eu não sabia que ela atirava pra cima, mano. Eu achei que ela só atirava pra frente. Mano, é... Eu achei que ela só atirava pros lados, mano. Ou ela atira pra cima. Tá o cara longe. Ai, meu Deus, cara. Mano, eles vão morrer pra areia movediça ainda, mano. Você vai ver. Impressionante. Cuidado, cuidado aqui. É, não esquece do... Da areia movediça. Na moral, mano. A gente tem que passar pro próximo dia já, né? Tá bom, é. Uma boa quantidade. A gente vai ficar rico. A gente vai ficar rico, Galax. 298 paus. Agora a gente divide tudo por dois agora. Divide tudo por dois. Olha esses caras, mano. Eu vou botar aqui, hein. Bota. Ah, não, pera. Se a gente reiniciar aqui, o Alan volta? Se a gente ir pro próximo dia, o Alan volta. Ah, tá. Não que eu queira, né? Olha, tem uma camerazinha ali, agora que eu vi. Selfie. É a selfie. Porra, cara. Tomei bala. O bagulho atirava pra cima, mano. Caralho, 400. Mano, o bagulho atirava pra cima, velho. Eu fui testar, mano. Não, foi bom, foi bom teste. Foi bom teste, eu diria. Vocês querem ir embora? Como é que é? Vocês querem descer mais uma? Vamos descer mais uma, né? Ah, tamo aqui, né? Perdi minha lanterna, né, mano? Eu vou sem, foda-se. Pousei. Eu até pensei em recuperar tudo. É verdade. É, vocês tinham que ter recuperado meu corpo, né, seu Scoop, que a gente perde dinheiro. Você não viu o tamanho do bicho que ele perdeu você? Eu vi, eu vi, aranha. Dá pra você pegar, velho. Meu corpo levar. Eu sou aracnofóbico, cara. Ah, me pôr, foi velho. Duvido, quem vai pular aí? Pula aí. Tá lagando? Tá lagando? É, tá esquisito. Eu acho melhor correr pra escada ali na esquerda. Caralho, alaga mesmo, olha. Incrível, esse jogo é maravilhoso. Cara, o jogo é muito foda. Eu vou subir aqui, porque eu vou... Eu desci no alto, o raio pede, né? É, mas acho que não tem raio não, mano. Só tem chuva. Chuva sem raios. Eu vi a prisão do tempo hoje. Vou falar que não tem lanca. Ah, agora é o mesmo, né? Ou não? Peguei um já. Cadê vocês? Peguei um aqui já, ó. Ah, a hora não espera nunca, cara. Ele só pensa nele. Opa, e aí, amigo? Ah, foda. Beleza, beleza. Eu aqui trabalhando, tá ligado? Não tava falando de você. Tava falando do Jorge, que tá lá na firma. Ah, Jorge... Não, o Jorge é... Olha esse lugar! É um lugar. Definitivamente é um lugar. Opa! Tem item? É um peixinho de plástico. Aperta. Não dá. Tentei. Não dá, não dá. Ah. O nome do filme é plástico? O nome do pe... Alguém quebrou a perna pra caralho. Cara, quebrar perna é psicológico. Eu também acho. É só você não querer quebrar, né? LOL. 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 Vamos ver depois. Cara, vou deixar... O peixinho não ocupa espaço, mas eu vou deixar ele aqui. R$38,00 um peixe, mano. Que isso? Mais vale o peixinho ali do que o peixinho na mão, né? É. Ó, aqui mais um vidro. E tem uma... Brasilito. A gente vai fazer o Pacas ali. O capo, o capo é bom. Eu que não vou. Foda-se, não vou. Não vou. Eu não vou. Tá, agora eu vou, já que todo mundo fez. Ah, eu não vou. Cara, pera. Não vou. Não. Não vou, não vou. Alô, não vou. Você pode sozinho. E agora? Eu não tenho lanterna. O Galax. Mano, o Galax só foi, cara. Alô? Eu! Saí! Pega aqui a outra festa grande. Vamos embora, vamos. Vamos, vamos embora, vamos embora. Tô chegando. Que o menino... Você pegou o peixe? Peguei, peguei. Tá, então vamos. Tá no meu bolso. Não, tá bom. Não tá caindo raio, não, né? Não, não tá. Eu tô... Eu não consigo pular. É, o Galax também não. Cara, tá bem alagado, mano. Quais achando a gente morrer afogado? Você sabe nadar? Eu aprendo. Você tá indo bem? Tô, tô. Tô tranquilo. Ah, tá de boa. Nem chega... Alô? Cap, aqui tá fundo, viu? Mano, aqui tá bem fundo. Eu tô só a cabecinha pra fora. Tá só a cabecinha... Mano, tá muito alagado agora, velho. É agora? É agora, velho. Como a gente chega lá? Alan, tem abelha. Cap, fudeu. É muito fundo. É muito fundo. Como é isso daqui? Não sei. Aqui, aqui, ó. Vem pra aqui. É, eu não pensei na segunda parte. É, eu acho... Pô, tá muito fundo. Calma aí, calma aí. É, o foda é essas abelhas, mano. A gente tem que dar uma volta lá pelo outro lado. É, eu também tô achando, viu, mano? E se a gente voltar pra escada... Aqui, 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 ó. Não, eu acho que tá fundo. Calma, calma. Eu vou tentar, eu vou tentar sem. Aqui vem, aqui vem, aqui vem. Pode vir, pode vir. Dá, dá, dá pé, dá pé, dá pé. É, mano, o ideal é não ter água acima do umbigo, né? É, água no umbigo é um sinal de perigo. É. E água, e água no... E água no peito. Sinal de respeito. E água na mão. Prefiro não comentar, mano. Ah, o Galaxy voltou pra nave ir embora, mano, esse cu de burro. É, o cara, ele nem sabe se a gente não vai se afogar aqui. É, mano. A gente lutando contra as advers... Oh, eu tô sem estamina, mano. Como é que você tem estamina? Eu não consigo pular? Você consegue, cara. Eu tô zero estamina, tenta pegar aí. Caramba, o cara de corpo mole, velho. Eu não tô recuperando minha estamina, eu não consigo pular. Preguiçoso do cacete. Agora recuperou, nossa, que demora, por causa da água. Preguiçoso, mano. Vamos embora, vamos. Vai, liga aí. Boa. Liga aí, vai, eu não sei, piloto. Ai, mano. Cara, vai dar pra gente fazer umas compras boas, viu? Qual que vai ser a primeira coisa que você vai comprar quando a gente pegar essa grana? Skin no LOL. Nerd. Cadê o Galaxy? Morreu, mano. Piquem em Bréplus 26, Carolina Bréplus 32, Andrew Bréplus 11, Madruga Bréplus 2 anos. Tá, vou botar pra ir pra empresa já, né? A gente já não tem mais dia, eu acho. Bora, vamos, bota. Bota. Opa, Galagô, tudo bom? Vamos pra empresa, vamos pra firma. Depois tem um HH, hein? Vamos pegar essa grana aí e gastar tudo nesse erro. Beija. Pula a boca, irmão. Chegamos já? Chegamos, pousando já, vambora. Chegamos. Muito item pra levar, hein? Tá chovendo? Caralho, tá uma chuvinha tranquila, mano. Traz uma blusa só que tá bom. Esse planeta, esse planeta, acho que chove pra sempre, né? Nossa, não vai caber tudo aí, não. Nossa. Ah, eu tô apertando, eu tô apertando o botão errado. Só esperar escrever E pra botar que vai. É, eu tô apertando o G pra dropar. Vai, fala, manda todos os itens aí. Boa. Faltar um aqui, viu? Pega ali. Falta. Foi? Não, falta um ainda. Cadê o cap? Aqui, mano. Uma chave? Aqui, pô. Aqui, cara. Você é cego, velho. É, é um bagulhinho, cara. Na moral. Não, a chave não vende, não, mano. Oxi. O bicho já comeu, já. O bicho já comeu. Quem que foi o precoce, mano? Não, ele só pegou mesmo, ele só pegou. A chave não dá pra vender, cara. Não, não vende a chave, não. Sai de perto, hein? Você tem o que é incrível pra companhia, eu acho. É, o que é valioso pra companhia. É, isso. Basicamente, ele gostou do nosso trabalho, o Galaxy. Vai, mano, aperta. Tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Não, esqueci do peixe! Por que ele nunca vem na hora? Cara... Ouve o som, ouve o som, ouve o som. Nice, 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 nice. Vambora. Cara, essa companhia é meio sus, hein, mano? Esses funcionários aí que... É, é, é. É tudo funcionário fantasma, cara. Tá, seguinte, você já quer comprar, mano? Eu preciso de... Todo mundo tem lanterna menos eu, é isso? Não. Eu tenho lanterna. Tá, você não tem também? Vou comprar duas lanternas, três walk-talk, então. Isso. Ô, Galaxy, se puder parar de morrer, Galaxy, seria bom, assim, pra... Pra nosso trabalho. Não, três... Não, é duas flashlights, três walk... Dá pra comprar tudo de uma vez, será? Ah, não, só comprou o primeiro. Cara, e aí? Foi de 90 corneta. Olha o vuzela. Tem 300 reais ainda. Lockpicker. Jetpack é 200... Uh, dá pra comprar um jetpack, hein? Cara, compra um presentinho aí, uma caixa misteriosa. Comprei uma caixa misteriosa. É, tem mais uma caixa misteriosa, ó. Comprei, tava em promoção o bagulho, mano. Eu comprei um bagulho em promoção. Eu tô dançando? Eu não tô vendo. Nice, nice. Tá, tá faltando... É, três walk-talk. Veio um só, falta dois. Eu já peguei, já peguei. Walk-talk? Ah, eu peguei também, chegou. Tá faltando só o presente misterioso. Mas ele vai vir agora? Deixa desligado o walk-talk pra não gastar. Cara, acho que é pra vir agora o presente misterioso. Você não vendeu isso? Não, é meu. Cara, não, cara. A gente precisa de trabalho. Não, cara. A gente precisa de trabalho. O que que é isso aí? O que que é isso aí? O cara com o gasto... Ele vai morrer. Mano, por que você gastou nosso dinheiro com o jetpack, cara? Tava em promoção, cara. Tava com 60% de desconto. Só 280. Mano, você gastou tudo no jetpack, cara. Gente, gente. Volta, volta, volta. Você é maluco, velho. Cara, isso vai ajudar... O Galaxy não pode ver qualquer buraco que ele entra, mano. É. Caralho, a gente entrou dentro da empresa. Vocês acham que é uma boa ideia? A gente não é pago pra entrar dentro da empresa. Eu também acho. Eu não tô pago pra isso, não. Peguei. Um diário. E onde lê esses diários que eu não achei até agora? Deve ser no terminal, né? Ah, sei lá. Vai se matar ainda com esse jetpack, eu tenho certeza. Ah, mas sobe usando o jetpack pra valer o dinheiro agora. Ah! Ai, ai. Cara, deixa eu ir normal mesmo. Ai, ai. Ai, cara. Cara, não sei se valeu. Ó, vai tomar no cu. Alan, você vai se matar com essa pose de... Eu não sei usar! Devolve. Alan, devolve. Ele vai escudir a qualquer momento, cara. Ele vai escudir a qualquer momento. Você tem sete dias. Calma, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Tem sete dias pra devolver. Pega o dinheiro de volta. Mano, você vai se matar com isso aí, cara. Isso aí vai matar ele e vai matar nós ao mesmo tempo. Não, eu tô aprendendo a usar, cara. Cara, devolve isso aí, cara. Você comprou na internet. Sete dias pra devolver o bagulho. Devolve isso aí. Não tem necessidade. Não dá pra dar ali pra... Eu acho que você tem que seguir seus sonhos, cara. Se você quer ser um jetpack profissional, você tem que seguir seus sonhos. Ah, calma aí. Como é que guardar objetos? Os seus sonhos não podem ser as custas do prejuízo alheio, né? Cara, pra gente guardar item aqui dentro. Nossa. Ah, sim. Tem mesmo, é? Olha. Deixa eu guardar o meu negocinho. Vamos numa... A corneta é minha, tá? Ah, não tem que ir pra... Gente, é a corneta do carro. Ai, ficou tão bonitinho. Olha ali. Uma cornetinha guardadinha. Só pontinha de fora. Cara, tem que fechar a porta? É bom, né? Porque senão a gente sai voando. Será? Eu queria testar. Não, eu não quero testar, não. Você quer testar mesmo? Agora. A próxima lua, vai. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Olha, dá pra trocar de roupa. Dá, mas a gente tem que comprar. Custa... É, compra no terminal. Ah. Lua vai... Yuri Bréplus 32. Você gastou todo o dinheiro mesmo na ponta do jetpack? Não é possível, deixa eu ver. Não, cara. Sobrou 40 reais ainda. Cara, a gente tá pro player agora, irmão. Relaxa, a gente bate tranquilo essa meta. Já, nem dá banheiro do jogo. Mano, ele gastou... Tá chovendo? Como é que tá aqui esse planeta? Carrega as baterias. É o mesmo? Achei que eu tinha ido pra um novo. Foda-se. Vamos nesse mesmo agora. É o... A gente não conhece depois desse, né? A gente não conhece nenhum depois desse. Cuidado... Ah, não tá chovendo. Tá de boa. Sem preocupação. Pro outro lado, eu acho. É pra lá, é pra lá. Lua vai... Iluminar os pensamentos... Calma, esse é outro ou não? Não sei agora. É o mesmo que diferente. É o de deserto, só que... Fica na nave, na próxima eu fico, mano. Não... Eu quero ver também esse planeta. Ó, tá ali, hein? O local. Ó, a entrada principal tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Tá marcado. É, mas aqui é um parkour meio... É, nessas horas meu jetpack... Ah, não. O cap não tem competência. Meu cu. Meu cu. O meu. Olha, a entrada ali. Esse aqui foi diferenciado pra chegar aí. Caralho. Isso aqui afunda? Ah, é a sombra, mano. Eu sempre confundo a sombra com... O gráfico desse jogo, ele é... Diferenciado. Tá, quem que vai ser o lanterneiro? Relaxa, galera. Tem uma tática assim, ó. A tática é o seguinte. O Alan vai pra esquerda, o capo vai pra direita. E depois faz o seguinte, pra que você consiga o meu time. Tá bom, câmbio, já tô aqui. Eu não roubo carrozinho, não. Ó, tem um robôzinho ali, ó. Olha! Oh, tem duas coisas. Vai lá, Cabe, Galaxy. Pega, pega os dois. Tem mais um, tem mais um. O que é isso, velho? É o meu chip com o Galaxy? Galaxy, vem logo. Pula, pula aqui. Que barulho é esse? É o robô, não? É o robô? É, eu vou deixar. É, eu vou deixar. É que é o robô, não, não. Não dá. Deixa, eu vou deixar ele em outro lugar, hein. Deixa, deixa, deixa. É bom deixar, deixa na entrada as coisas. Vou deixar. Deixa eu ver aqui, já. Boa. Pula ou não? Ah, tá. Pula vai, iluminar os pensamentos. Fala pra ela, fala pra ela que sem ela eu não... Viver sem ela é meu pior... Não tem nada aqui. Pula. E pra latinha? Eu tenho, mas vale a... Eu acho que eu consigo. Cap. Cap. Tudo está nas suas mãos. Sem pressão, sem pressão. Cara, por que vocês não levaram minha lanterna e meu octo? Vai, vai. Dança pra mim, dança pra mim. É isso. Vamos, família, vamos, vamos. Eu ouvi vários de porta. Tarei uma aranha, né? Ai, meu Deus, tem uma aranha... Aqui não tem saída, aqui não tem saída, aqui não tem saída. É, então a gente tem que voltar pro pulo, então. Onde você está vendo a aranha? Ali do lado, à direita. Saiu. Não tem só uma aranha, não. Tem um bicho no teto. Vamos embora. No teto? Meu Deus, tem mesmo. Aranha me deu uma agonia pra caralho. Vambora, vambora, vambora. Ah, não. Projeto, pegue lá pra mim. Gente, dança pra mim, por favor. Boa. Boa, família. O importante é... É... Eu fui, eu fui. Pega aí. Maluco. Se não, eu não volto. Cara, a gente tem que comprar armas, Zap Guns e pá, né? Ei, pegaram o robozinho? Cadê o robozinho? Ah... Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vai lá, Galaxy. Mas tu gastou dinheiro, cara? Foi erro meu, né, mano? Mandaram 25! Gente, esse jogo tá me deixando muito entretido, eu não tô lento. Manda um abraço pra tuta fruta, minha irmã. Adoro assistir suas lives. Tuta fruta. Um abraço. A não ser que seja uma organização criminosa. Daí não tem abraço não, tá? Se for uma pessoa, um abraço. Mas uma pessoa dentro da lei. O robô tá com vocês. Não tá comigo não, o capo pegou ele, é burro só. É, eu sim. Olha aí seu bolso. Não tem nada no meu bolso, cara. Não tem nada no meu bolso também. Não, e o robô foi para onde? Será que o aranha roubou, roubou? Tá no bolso do Alan, sei. Não tá. Mano, onde é que os caras deixaram o robô, mano? Ai! Ai, caralho. Não sei o que era o robô, mano. Ué? Então, eu acho que o bicho roubou o barulho, hein, mano? Meu Deus do céu. Como é que... Cara, a gente só tá com um ou dois? Vamos procurar a saída de emergência. Cara, a gente precisava descobrir a melhor forma de matar os bichos. Socorro! Socorro! Meu Deus. Socorro! Mano, na moral... Espero que eles recuperem meu corpo, mano. Família? Cara, só eu! Eu vou pegar a gol, você tá bem? E o Alan? Eu acho que o Alan morreu. Quem que tava com a peça grande? Você ou o Alan? Nossa, tem dois! Mano, o bicho eu acho que me envio, mas acho que ele não consegue subir aqui onde eu tô. Impossível ele conseguir subir isso aqui. É, ele não consegue. Eu não tenho mais... É... Eu virei pai de pet aqui, eu virei pai de pet. Parece que o bicho vai pelo som. Cara, é que a gente tem que escanear o bicho e ler no PC o que que ele faz, tá ligado? Opa! É duro. Eu esqueci disso. Tá vendo aqui? Ah, tô. É o... É o... É o seguinte, entra aí. E? Entra aí na... Vamos apimentar as coisas? Eu vou mandar a nave embora. Não, ele ligou o PC. Vai. Vou pular e ir pro outro lado. Eu não vou alcançar, eu não vou alcançar. Eu vou apimentar as coisas, os caras tão com medo, mano. Vai alcançar. Eu não vou não, eles pularam primeiro. Galaxy, você tá vivo? Eles pularam primeiro, cara. Mano, ninguém recupera meu corpo, cara. Galaxy, leva meu corpo. Calma, mano. Leva meu corpo, mano. Vai, tenta. Mano. Ai, 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 ô, Galaxy. Galaxy, tá bonito de mim. A bozinha sumindo, velho. A bozinha... Ô, você não recupera meu corpo, cara. Mano, a gente não trouxe nenhum item, mano. Nossa, velho, tamo tudo fudido, velho. A gente não trouxe nenhum item, mano. Nossa. Nossa, chama.